Jornal da Manhã Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e seis minutos seis e trinta e seis olá muito bom dia pra você hoje quinta feira onze de maio do ano de dois mil e vinte e três estamos começando pela Verde Vale FM mais uma edição do Jornal Verde Vale comigo na bancada da Leandro Oliveira muito bom dia muito bom dia pra você Wesley bom dia pra todo mundo sejam muito bem-vindos a rádio número um da região começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale agora são seis horas e trinta e seis minutos e a partir de agora você já sabe você confere os destaques das últimas vinte e quatro horas Jornal Verde Vale Petrobras anuncia né a Petrobras deve anunciar redução de até trinta centavos na gasolina na semana que vem. Novo suspeito de atacar com fresa morre em confronto com a polícia total de mortes chega a dezessete. Operação do MP prende mais de cinquenta suspeitos de integrar infacção criminosa responsável por assassinatos roubos e tráfico em Goiás. Presidente da CBF descarta a paralisação do campeonato brasileiro após polêmica de esquema de apostas. Fiocruz detecta casos de dengue tipo três após quinze anos sem epidemias. Operação do Ministério Público prende cinquenta e seis envolvidos com PCC em Goiás. A assembleia aprova em primeiro turno garantia de gratuidade para idosos no transporte intermunicipal. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e oito minutos. Mais uma vez uma ótima manhã de quinta-feira pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Petrobras deve anunciar na semana que vem uma redução de trinta centavos no preço da gasolina praticado nas refinarias. O valor representa uma redução de cerca de dez por cento no valor. Além disso, devem ser reduzidos também dez centavos no preço do diesel, uma queda de cerca de quatro por cento e quinze centavos e quinze reais no preço do botijão de gás. A redução está em fase final de estudos na Petrobras, né? Na manhã de ontem houve uma reunião pra tratar do tema no Palácio do Planalto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Rui Costa, ministro Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Não foi discutido nesse momento a mudança da política de preços da Petrobras, segundo a qual os valores no Brasil devem acompanhar o mercado externo. O que a empresa deve fazer é uma adequação na atual paridade de preços de importação. A avaliação é que o atual cálculo está defasado, deixando os preços no Brasil maiores do que realmente deveriam estar na comparação internacional. Isso não significa que a mudança na política de preços não seja discutido mais à frente. E após um novo confronto registrado na manhã da quarta-feira, subiu para dezessete o número de suspeitos mortos durante a operação canguço no interior do Tocantins. O grupo criminoso foi responsável por aterrorizar a cidade de Confresa no dia nove de abril. O confronto aconteceu por volta das oito horas da manhã com a equipe do BOP do Mato Grosso na na TO trezentos e cinquenta e quatro próximo a fazenda Terraboa em Pium. O suspeito foi levado para um hospital de Marianópolis, mas não resistiu. Como com ele foi apreendido um fuzil de grosso calibre. A operação também contabiliza cinco presos, dois foram encontrados no cerco policial na zona rural do Tocantins. Outros três suspeitos de ajudarem no planejamento logístico foram encontrados em redenção em Araguaína. A operação na zona rural do Tocantins começou no dia dez de abril, um dia após os criminosos tentarem assaltar uma transportadora de valores e fugirem para a zona rural do Tocantins. Eles foram surpreendidos pela fumaça e saíram sem levar nada. Até o início da semana, a suspeita da polícia era de que restavam três criminosos na mata. A busca pelos assaltantes é feita por uma força tarefa de mais de trezentos policiais de cinco estados. Os criminosos estão cercados e sem saída. Eles chegaram a ficar dias escondidos na copa de árvores e tem se alimentado de espigas de milho e sal de ureia usado na alimentação de gado. Seis e quarenta, a primeira parcela do décimo terceiro salário do INSS começa a ser paga no dia vinte e cinco de maio. Quem traz os detalhes é Sofia Stein. A primeira parcela do décimo terceiro salário começará a ser distribuída aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS a partir do dia vinte e cinco deste mês. O calendário de pagamentos é de acordo com o último número do Número de Inscrição Social, NIS. Aqueles que recebem até um salário mínimo terão as parcelas disponíveis a partir do dia vinte e cinco de maio e vinte e cinco de junho. Para os que recebem acima deste valor, o pagamento será entre os dias um e sete de junho. O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira, explica que a antecipação das parcelas do décimo terceiro do INSS movimenta a economia, pois faz com que a circulação de dinheiro seja maior. Esse recurso vão ser utilizados para adquirir produtos e serviços, enriquecendo e movimentando ainda mais a nossa economia. O economista e diretor financeiro da Cooperativa Brasileira de Serviços Empresariais, Sebrase e Gui de Nunes, orienta aos beneficiários que tiverem o orçamento de seus gastos organizados, que guardem o dinheiro para investimentos futuros. E aqueles que possuem dívidas, principalmente aquelas com juros altos, que à medida que tiverem condições, irem liquidando os débitos aos poucos. Para que que está a dívida? Principalmente do consignado, para aumentar a liquidez, quer dizer, ele tem uma aposentadoria líquida ou pensão líquida maior todo mês, né, para os seus gastos básicos. Para mais informações sobre o benefício, ligue para a central de atendimento pelo número 135. Também é possível acessar o www.meu.inss.gov.br ou entrar no aplicativo Meu INSS, que está disponível para download gratuito na Apple Store e na Google Play. Reportagem Sofia Stein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e três agora. Uma operação do Ministério Público prendeu cinquenta e seis pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa responsável por assassinatos, roubos e tráfico aqui em Goiás. De acordo com o órgão, são cumpridos mandados em vinte e uma cidades goianas. A operação também acontece em outros doze estados brasileiros. A investigação em Goiás, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, segundo o Ministério Público, teve origem a partir de provas compartilhadas pelo Ministério Público de São Paulo, com a autorização da Justiça Estadual Paulista. As apurações mostraram que dezenas de membros da facção criminosa em questão praticaram crimes graves em cidades goianas. Além de assassinatos, tráfico de drogas e roubos, o órgão menciona um furto realizado em uma agência bancária com o uso de material explosivo. Em Goiás, o Ministério Público detalhou que o objetivo é que sejam cumpridos setenta mandados de prisão preventiva e trinta e oito de busca e apreensão. Os mandados são cumpridos nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Guapó, Catalão, Três Ranchos, Itubiara, Panamá, Morrinhos, Caldas Novas, Jatai, Mineiros, Planaltina de Goiás, Formosa, Novo Gama, Uruaçu, Mara Rosa, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Edeia e Jaraguá. E com a reaproximação do ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha do MDB, o ex-governador Marconi Perilo fica com campo livre para ser praticamente a única voz de oposição ao governo do estado. O Tucano diz que não vai abandonar a política e não descarta se candidatar ao Palácio das Esmeraldas em dois mil e vinte e seis. Entre os prováveis nomes que podem postular a sucessão do governador Ronaldo Caiado, Marconi é o único que veste o figurino de oposição. O vice-governador Daniel Vilela articula para ser o candidato da base caiadista e o senador Wilder Moraes trabalha para se viabilizar como representante da direita e do bolsonarismo na disputa, mas não se apresentará com críticas ao governo estadual. E o dia D da vacinação contra a gripe imuniza milhares de pessoas aqui em Goiás e a campanha segue até o dia trinta e um de maio. Confira os detalhes do cronograma com Agatha Couto. Dados parciais informados por duzentos e doze municípios mostram que cento e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove pessoas de seis até cinquenta e nove anos de idade foram vacinadas no sábado durante o dia D da campanha de vacinação contra a gripe no estado. A ação envolveu o governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde e o governo federal com o Ministério da Saúde. Nos grupos prioritários a cobertura vacinal é de trinta e dois vírgula zero três por cento com setecentos e seis mil cento e setenta e nove doses já aplicadas desde o dia quatro de abril. A meta é vacinar no mínimo noventa por cento dos grupos elegíveis para vacinação contra a influência, o que representa aproximadamente dois milhões trezentos e vinte e três mil e oitenta e uma pessoas da população total. Inicialmente a vacinação contemplaria apenas os grupos prioritários elencados pelo Ministério, mas a Secretaria da Saúde decidiu ampliar a vacinação para toda a população maior de seis meses de idade a partir do dia D da campanha. A decisão se deu em função do aumento do número de casos e óbitos por influência em pessoas dos grupos não prioritários e pela baixa procura das vacinas pelos grupos prioritários. A campanha de vacinação contra a influência segue até trinta e um de maio nas novecentas salas de vacinação em Goiás para toda a população a partir dos seis meses de idade. De Goiânia, Ágata Couto da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale Esportes Seis horas e quarenta e sete minutos o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues descartou a paralisação do campeonato brasileiro das séries A e B após escândalo de manipulação de apostas esportivas por parte de jogadores. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás e é intitulado de operação penalidade máxima. Apesar de não concordar com a paralisação, o Cartola admitiu que determinadas transações comprometem a imagem da competição. Para conter os danos, a CBF trabalha ao lado da FIFA para articular um modelo mundial de investigação de manipulação em eventos esportivos. O presidente entende que a federação é vítima do esquema, informou como os casos são tratados. Quando tem isso, ou seja, suspeita de manipulação, a gente encaminha para o STJD, que os calçadores sejam suspensos de acordo com as leis, disse o presidente. A empresa Esportes Radar é usada pela entidade para monitorar os movimentos suspeitos dentro das casas de apostas. Os casos encontrados são encaminhados então para o STJD. Na investigação do Ministério Público Goiano, dezesseis jogadores foram apontados como possíveis praticantes de manipulações pelas investigações. A CBF articula uma série de medidas para tentar combater o sistema ilegal nas partidas dos campeonatos dos quais organiza. Seis e quarenta e oito e tivemos ontem rodada do campeonato brasileiro e o Santos atropelou o Bahia na Vila Belmiro. Com uma boa atuação, o peixe venceu o tricolor baiano por três a zero na noite desta quarta em jogo válido pela quinta rodada da competição. David Washington, Mendoza e Ângelo fizeram os gols do triunfo dos donos da casa. Ofensivo, o peixe acelerou nos começos das duas etapas e marcou cedo sem dar chance para o time de Salvador e teve muita dificuldade de buscar uma reação e foi dominado pelo adversário. Com essa vitória o Santos foi a sete pontos e subiu para a zona intermediária da tabela. O Bahia por sua vez estacionou nos seis pontos. O Santos agora volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo às dezesseis horas contra o Vasco em São Januário no Rio de Janeiro. Já o Bahia joga no sábado às quatro da tarde quando recebe o Flamengo na Itaipava Arena Fonte Nova em Salvador. Jornal Verde Vale Agronegócios. Seis e quarenta e nove. A quarta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho acumulando novas movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre cinquenta e oito e noventa e quatro e sessenta e três reais e cinquenta centavos. O vencimento maio vinte e três foi cotado a cinquenta e nove reais a saca uma baixa de um vírgula zero quatro por cento. Já o julho vinte e três valeu cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos uma queda de um vírgula vinte e sete por cento. O setembro vinte e três foi negociado a sessenta e um reais e treze centavos com uma perda de um vírgula setenta e sete por cento. O novembro vinte e três teve valor de sessenta e três reais e cinquenta centavos com uma desvalorização de dois vírgula dezesseis por cento. Para o analista de mercado da Brandaliz Consult, Vlamir Brandalize, a cada dia que passa a segunda safra do milho brasileira se mostra mais espetacular. Brandalize ainda opinou que há espaço para o milho seguir em baixa por mais algumas semanas antes de se voltar para a exportação que hoje paga entre sessenta e dois e sessenta e cinco reais nas posições de agosto a dezembro. No mercado físico brasileiro o preço da saca de milho também teve uma quarta-feira negativa. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas não identificou valorização em nenhuma das praças, mas percebeu desvalorizações em Não Me Toque, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sorriso, Brasília, São Gabriel do Oeste, Itapetininga e Campinas. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, ministro da Justiça agora brigando com o Telegram. Queixou-se do Telegram para a Secretaria do Consumidor. Secretaria Nacional do Consumidor, de certa forma, pedindo punição do Telegram, porque o Telegram escreveu o seguinte, Brasil está prestes a aprovar uma legislação que irá acabar com a liberdade de expressão. Fecha aspas. Será que o ministro não pensou na ironia dessa queixa dele, a secretaria? A ironia é que a queixa caberia se já tivessem acabado com a liberdade de expressão. Porque o que fez o Telegram foi exercer a liberdade de expressão garantida pela Constituição, não só garantida como que veda a censura. Constituição proíbe censura. Então, se queixar de que do Telegram? E é um projeto de lei, todo projeto é exposto ao público para ser discutido, para ser criticado, para ser elogiado, para aparecerem mais luzes ou para mostrar os defeitos. É isso. Mas ao se queixar, ele já está pressupõe-se que existe censura nesse país. Porque o que o Telegram diz não é calúnia, censura, não é injúria, não é difamação, não é nada que contraria o código penal e muito menos a Constituição. Bom, o ministro tentou ser irônico, mas pareceu até uma ameaça. Com o senador Marcos Duval, lá numa comissão do Senado, o ministro disse, ah, o senador fica lá na porta do Ministério da Justiça fazendo gravações para postar na rede social. Eu aviso o senador que se ele é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Citou o Capitão América, Mariel, tá? Ficou estranho. Agora, o ministro não está de acordo com abrir o espaço aéreo do território Anomami. Mas não sei como vão tirar vinte mil garimpeiros de lá, tiraram alguns, mas queimaram os aviões dos garimpeiros, eles só podem sair a pé ou de canoa. Um dos dos confrontos que houve foi de canoa, em que resultou um morto e dois feridos, um agente de saúde e dois feridos. Já morreram treze garimpeiros. Na última mostrei aqui uma garimpeira que foi esgoelada, foi estrangulada. É porque eles não conseguem sair de lá a pé sem passar por território indígena, pertinho. E aí há confronto como era previsível. Vejam só a ironia. Em agosto de dois mil e vinte e dois, em plena campanha eleitoral, o TSE criou um gabinete de controle da desinformação. Parece coisa de George Orwell, no mil novecentos e oitenta e quatro. Assessoria especial de enfrentamento à desinformação. E o nomeado senhor Eduardo Taliaferro. Pois não é que agora ele entra na casa dele furioso com a mulher dele. Subiu para o quarto, deu um tiro, a mulher pegou as filhas, se refugiou na garagem, chamou a polícia e ele está preso. E a polícia apreendeu a arma, a munição e logo depois ele foi demitido do TSE, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Imagina, ele parece que não tem equilíbrio pra ter arma, nem equilíbrio pra julgar o que é desinformação. Aliás, ninguém tem, né? Só Deus, né? Isso é desinformação, isso não é, né? É uma coisa tão subjetiva, né? Que pra alguns é a mais absoluta informação. Não dá pra transferir isso pro Estado. Deixa que as pessoas julguem, né? E isolem aqueles que querem desinformá-las. Isolem, é o que eu aconselho. Tem uma televisão que tá desinformando você? Não, não veja mais essa televisão. Tem um jornal que tá desinformando você? Você é que decide o que pode entrar na sua casa ou na sua mente. Pois é. E agora, na CPI das invasões de terras, o presidente deve ser do Rio Grande do Sul, republicano, extenente coronel Zucco. Muito bem escolhido esse presidente. Já disse que vai convocar primeiro os governadores pra explicarem porque eles são os chefes da segurança pública. E invasão de terra é um caso de segurança pública, é crime. Não é uma instituição social, não. É uma instituição ideológica que comete o crime de invadir um direito fundamental, de detonar um direito fundamental, que é o direito de propriedade que tá previsto na Constituição. É isso. Então, agora, esquisito é a CPI lá do Mista, que vai investigar o 8 de janeiro. Os governistas estão se mexendo pra presidir ou pra ter o relator. Por que se eles não queriam CPI? Por que que não queriam a CPI? E agora entregar a presidência ou a relatoria fica muito estranho. De Lisboa, Alexandre você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e cinco minutos agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E a Receita Federal informou que começou ontem a notificar cerca de cinco mil empresas que reduziram os valores do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, de forma considerada irregular. Em abril, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que devem incidir impostos sobre determinados incentivos fiscais dados por estados a empresas e deu ganho de causa ao governo federal. O objetivo do fisco é cobrar os valores devidos nos últimos cinco anos, que podem chegar a noventa bilhões de reais pelos cálculos da equipe econômica. Além disso, com a decisão do STJ, as empresas não poderão mais usar essa dedução indevida nos próximos anos, o que vai ajudar a incrementar a arrecadação. As estimativas da Receita Federal são de que a decisão do STJ, que permitiu a cobrança relativa aos últimos cinco anos de impostos devidos, mais os valores que passarão a ingressar mensalmente nos cofres públicos, resultarão em um aumento de arrecadação de setenta bilhões de reais este ano. Para dois mil e vinte e quatro e vinte e cinco, o ingresso anual de recursos estimado é de cerca de oitenta bilhões de reais e quase noventa bilhões, respectivamente, segundo cálculos da Receita Federal. Sete e seis. E a revista científica Netry, uma das mais conceituadas na área científica, afirmou nesta quarta-feira que os resultados do ensaio clínico em humanos para o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer de pâncreas tiveram sucesso limitado e foram promissores. Novo tratamento busca aumentar a resposta imune do paciente aos tumores, ou seja, a vacina é um tipo de imunoterapia, assim como a maioria dos imunizantes em teste. Ela busca evitar que o câncer volte, cresça ou se espalhe. A vacina é desenvolvida pela empresa de pesquisa alemã, Biontech, juntamente com a norte-americana Genentech, e produzida com base na tecnologia de RNA mensageiro. A mesma do imunizante criado pela Biontech e pela Pfizer no combate a covid-dezenove. E o marketing digital chega às telas de caixas eletrônicos. Confira essa novidade nessa matéria de Carolina Prazeres. Quando se fala em atrair a atenção dos consumidores, a tecnologia se mostra uma grande aliada. Encontrar lugares onde o marketing digital pode atingir o cliente é um desafio. Um novo formato está sendo utilizado nas telas dos caixas eletrônicos. Enquanto você espera a leitura do cartão ou durante a retirada do dinheiro, inserções de 5 segundos de algum produto ou serviço irão aparecer na tela do caixa eletrônico. De acordo com a gerente de marketing e produto do Mídia Banco 24 Horas, Célia Simões, uma das vantagens dessa mídia é que pode ser usada em diversos estabelecimentos. Para a gerente, esse novo formato é uma transformação, já que atinge um grande número de pessoas que estão focadas no exato local onde irá aparecer o anúncio. Esses estabelecimentos são de diversos segmentos, farmácias, supermercados, shopping center, terminais rodoviários e etc. Então, onde tiver o caixa do Banco 24 Horas, a gente consegue chegar com esse anúncio. Trabalhando com 55 milhões de usuários únicos por mês e 200 milhões de views. Então, é uma revolução, né? Porque a gente chega aí para atuar realmente no anti-one. No momento ali de atenção plena do usuário, né? Que ele está ali fazendo a sua transação financeira, a gente consegue aplicar ali uma mídia. Além do grande alcance, outro ponto positivo desse novo formato de mídia é que é possível fazer estudos de análise de públicos de forma nacional e regional, como afirma Simões. A gente consegue ter uma audiência similar à audiência de TV de massa, com uma mensuração digital e, principalmente, ter dados proprietários aí do próprio Banco 24 Horas, onde a gente consegue fazer alguns estudos aí por região, para que esteja aí uma proposta mais customizada de acordo com os benefícios e com o objetivo que cada marca tem junto ao seu público. Estudos do Banco 24 Horas registram que 82% dos clientes que sacam dinheiro no caixa eletrônico realizam compras no próprio estabelecimento. É uma oportunidade de se conectar com o consumidor diretamente no ponto de venda. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e nove minutos e a Polícia Civil Goiana, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, realizou uma operação na manhã da última quarta-feira para combater a exploração sexual de crianças na internet. Na ocasião foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e duas pessoas foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Civil, na residência de um dos presos foram encontrados mais de vinte e sete mil e quinhentos arquivos de pornografia infantil. A Operação Prostasia 2, que foi, como foi nomeada por significar proteção em grego, cumpriu mandados em Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiatube e Rio Quente. Segundo a Polícia Civil, em três residências foram encontrados materiais de exploração sexual infantil, armazenados em diversos pendrives e outros dispositivos. Já na quarta caça foram apreendidos aparelhos eletrônicos que irão passar por uma perícia. A ação foi executada com o objetivo de encontrar imagens e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Além disso, conforme a instituição, contou com o apoio da Homeland Security Investigations, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e também da Polícia Federal. Sete e onze, as inscrições para o processo seletivo vinte e três, dois mil e vinte e três da Universidade Estadual de Goiás ao EG, se encerram hoje, quinta-feira. São ofertadas quatrocentas e cinquenta vagas em onze cursos de graduação e os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site www.vestibular.eg.br. A taxa de inscrição é de cinquenta reais e as provas serão realizadas no dia quatro de junho nas cidades onde houver vagas disponibilizadas. Já o período de solicitação de isenção da taxa vai até o dia vinte de abril. Resultado final será divulgado no dia dez de julho. O candidato deverá indicar no formulário a primeira opção de curso, cidade, turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar. Há vagas reservadas ao sistema de cotas voltadas a candidatos que sejam comprovadamente oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas ainda vagas suplementares aos quilombolas. As quatrocentas e cinquenta vagas do processo seletivo são oferecidas para os seguintes cursos. Agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, educação física, engenharia agrícola, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, química industrial, isotecnia. Sete e doze, o uso de detectores de metais como medida de segurança nas escolas do governo do estado recebem a aprovação de professores, pais e alunos. Quem traz os detalhes é Dino Ferreira. De um por um, os alunos vão passando pela checagem com detector de metais. Até mesmo os professores passam pela revista. A escola estadual Gracinda de Lourdes é uma das seiscentas unidades escolares que recebeu investimento para comprar o aparelho. A escola conta agora com dois detectores. A diretora comemora a conquista e diz se sentir mais segura. Nós começamos a funcionar na quinta-feira passada, então a gente já vê mesmo assim a diferença por parte dos pais, por nossa parte, dos professores. Com certeza a segurança vai aumentar muito mais. Sensação de segurança também entre os professores. O Iliane trabalha como educadora há mais de 15 anos. Para ela, é um avanço na segurança de todos que frequentam o ambiente escolar. Traz mais uma segurança, né, tanto para a gente quanto para os alunos, para todos na escola. A gente vê assim um avanço, né, que foi ter esses equipamentos para trazer mais um ambiente de paz dentro da unidade escolar. O governo de Goiás não mediu esforços para garantir a segurança dos alunos, pais e professores. E investiu um milhão e oitocentos mil reais na compra de detectores de metais semelhantes a estes. A escola Cora Coralina, desde o dia 2 de maio, já usava os aparelhos. A escola Gracinda de Lourdes, essa que estamos, dois dias depois, também já está usando o aparelho. O Ministério Público deu até 30 dias para que todas as escolas adquiram os aparelhos e comecem a usar. A expectativa é que até 2 de junho, todas as escolas já possuam o aparelho. A escola Cora Coralina foi a primeira a usar os detectores de metais logo após o investimento do governo de Goiás. A satisfação era grande também entre os pais. Com relação ao que está sendo feito, está sendo bom. Tudo que é para vir para a segurança é bem-vinda. O uso de detectores de metais é uma das medidas adotadas para prevenir atos de violência no ambiente escolar. Este reforço na segurança acontece em razão da onda de violência registrada nas escolas de todo o país nos primeiros meses do ano. Dino Ferreira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. E Esportes. Sete horas e quinze minutos agora. Em confronto direto, o Atlético venceu o Inter por 2 a 0 na noite de ontem no Beira Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Christian e William Bigode no segundo tempo marcaram os golaços que garantiram a vitória do Furacão, que pulou para a quarta colocação. O Colorado perdeu uma invencibilidade de 27 partidas em 10 meses em casa e caiu três posições. O Inter caiu para a décima posição com sete pontos. O Atlético Paranaense pulou para a quarta colocação com nove pontos. O Inter agora volta a campo diante do Atlético Mineiro no sábado, às 21 horas, no Mineirão. Já o Atlético Paranaense faz o clássico contra o Curitiba no domingo, às 18h30, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela sexta rodada do Brasileirão. E a nova lei geral do esporte reforça o combate ao preconceito. Confira os detalhes dessa lei com Remé Almeida. A nova lei geral do esporte, aprovada na terça-feira no Senado, cria um novo marco regulatório para as modalidades esportivas no Brasil. O texto unifica em mais de 200 artigos legislações anteriores, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei do Bolsa Atleta. O projeto tramitava desde 2017 no Congresso e agora aguarda apenas a sanção presidencial para entrar em vigor. O advogado especialista em direito desportivo, Andrei Kampff, destaca alguns pontos importantes. Um dos pontos importantes é que a lei reforça o compromisso e a necessidade de se investir em governança no esporte, tornando crime a corrupção privada no Brasil, no esporte. Algo que não era até pouco tempo atrás, agora passou a ser crime a corrupção privada no esporte, se essa lei for sancionada pelo presidente. Isso vai obrigar com que as entidades esportivas trabalhem com ainda mais responsabilidade, né, por uma questão moral. Também pela possibilidade de captação de investimento, as pessoas estão olhando cada vez mais para entidades organizadas para colocar dinheiro, mas também por uma questão legal. Pode ser preso aquele que desviar dinheiro de uma entidade esportiva. A nova lei geral do esporte também prevê a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação. Ligado ao Ministério do Esporte, o órgão será responsável por criar mecanismos para combater manifestações preconceituosas em praças esportivas. Para o advogado, o novo texto é um avanço, pois traz mais segurança jurídica e pensa o esporte de maneira sistêmica. Essa comunhão do que traz a legislação brasileira com o que traz o sistema transnacional do esporte, as regras da FIFA também passam a ser importantes. A gente vai ter algumas mudanças no dia a dia, na execução de contratos de trabalho, claro que sim, no fomento ao esporte, tendo mais dinheiro para colocar em categorias de base ou em projetos sociais na área do esporte. Isso também a gente vai ter um reflexo rapidamente dentro do esporte. Com relação à igualdade de gênero, a gente vai ver mais mulheres participando, isso também vai ser logo. E a gente vai ver mais um mecanismo legal para tentar se combater o preconceito e o racismo em ambiente esportivo. No entanto, segundo reportagem da revista Gol, um grupo de jogadores de futebol de todas as divisões articulam uma paralisação no futebol brasileiro em protesto contra a lei geral do esporte. A principal insatisfação é com o entendimento de que a nova lei acaba com a estabilidade dos atletas em caso de acidente de trabalho. A reportagem não cita o nome dos articuladores do movimento. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e dezoito minutos e a quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho acumulando novas movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa de cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos a sessenta e três reais e cinquenta centavos. O vencimento maio vinte e três foi cotado a cinquenta e nove reais com baixa de um vírgula zero quatro por cento. O julho vinte e três valeu cinquenta e oito noventa e quatro, uma queda de um vírgula vinte e sete por cento. Setembro vinte e três foi negociado por sessenta e um reais e treze centavos com perda de um vírgula setenta e sete por cento. E novembro vinte e três teve o valor de sessenta e três e cinquenta, uma desvalorização de dois vírgula dezesseis por cento. Sete e dezenove produtores rurais devem ficar atentos à mudança no preenchimento da nota fiscal eletrônica a Bolsa. Confira os detalhes nessa matéria de Lucas Xavier. A Secretaria da Economia alerta que a partir desta quarta-feira, dez de maio, haverá mudanças na emissão da nota fiscal eletrônica a Bolsa. A partir de agora, o contribuinte que quiser emiti-la deve obrigatoriamente informar a placa do veículo transportador da mercadoria no momento da emissão do documento. A regra vale especialmente para quem for transportar os produtos, como grãos em geral, carnes e derivados, entre outros. Devem ser preenchidos os dados completos do transportador, a placa do veículo que transportará a mercadoria, além da data e horário de saída. A nota fiscal a Bolsa pode ser emitida por micro e pequenas empresas, autônomos que não possuem CNPJ, pelos microempreendedores individuais e por não contribuintes do ICMS. Em Goiás, os produtores rurais e microempreendedores são os que mais emitem. O código do modelo de documento da nota fiscal a Bolsa é o mesmo da nota fiscal eletrônica, modelo 55. A nota também pode ser consultada pela chave de acesso, tanto no site da Secretaria de Estado da Economia, economia.go.gov.br, como nos portais dos documentos eletrônicos. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale, Verde Vale, Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e um minutos e um estudo da Fundação Oswaldo Cruz alerta para identificação de quatro casos de dengue tipo 3 no país. Há mais de quinze anos, de acordo com a instituição, não se registram epidemias da doença com esse sorotipo no Brasil. A dengue tem quatro sorotipos. As quatro infecções foram identificadas pela Fiocruz em Roraima e no Paraná. Enquanto os três casos de Roraima são autóctones, ou seja, se infectaram no estado e não tinham histórico de viagem, o caso do Paraná foi importado, uma vez que o paciente veio do Suriname. O pesquisador faz parte do Laboratório de Arbovírus e Vírus Hemorrágicos do Instituto Oswaldo Cruz e chefia o Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes e Negligenciados da Fiocruz Amazônia. De acordo com o Naveca, a descoberta é um indicativo de que poderemos voltar a ter, talvez não agora, mas nos próximos meses ou anos, epidemias causadas por esse sorotipo. O estudo foi coordenado pela Fiocruz Amazônia e pelo Instituto Oswaldo Cruz. Sete e vinte e dois. E o mundo tem uma morte materna ou de bebê recém-nascido a cada sete segundos. Quem traz os detalhes desta triste notícia é Milena Abreu. Mortes de mães e bebês por complicações na gravidez e no parto não diminuem significativamente desde 2015. O alerta e a preocupação é da Organização Mundial de Saúde. A estimativa é que anualmente em todo o mundo, cerca de quatro milhões e meio de mulheres e bebês morrem durante a gestação, o parto ou nas primeiras semanas de vida do neném. Isso significa uma morte a cada sete segundos. Mortes que, em sua maioria, de acordo com a OMS, poderiam ter sido evitadas com investimentos maiores e mais inteligentes em cuidados de saúde primários. Ainda segundo a OMS, entre os quatro milhões e meio de mortes, duzentas e noventa mil são de mães, um milhão e novecentas mil de bebês após a vigésima oitava semana de gravidez e dois milhões e trezentos mil óbitos anuais são de recém-nascidos durante o primeiro mês de vida. Foram analisados dados de mais de cem países. A lista das nações com os maiores números de mortes maternas e de recém-nascidos é encabeçada por Índia, Nigéria e Paquistão. Da Rádio 2, Milena Abre. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e nove minutos, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM. E a Polícia Federal vai abrir um inquérito sobre a chamada máfia das apostas e um grupo suspeito de manipular jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro e dos torneios estaduais dois mil e vinte e dois e vinte e três. A decisão foi tomada após determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino nesta quarta-feira. A suspeita é de que o grupo tenha atuado em ao menos treze jogos das séries A e B do Brasileirão dois mil e vinte e dois, dos campeonatos Paulista e Gaúcho de dois mil e vinte e três. Jogadores envolvidos poderiam receber até cem mil reais. Especialistas consultados dizem que os atletas envolvidos podem pegar de dois a seis anos de prisão e ser banidos do futebol. Nesta última terça a Justiça Goiana aceitou denúncia e tornou réus dezesseis pessoas envolvidas no esquema. Ao todo, são sete jogadores e nove apostadores. A denúncia foi enviada pelo Ministério Público Goiano ao Tribunal de Justiça do Estado. A Confederação Brasileira de Futebol ACBF, contudo, não vai suspender o Campeonato Brasileiro. Lei seca. Polícia Rodoviária Federal quase dobra o número de blitzes nas rodovias federais e quem traz os detalhes dessas ações da polícia é Cadu Macri. Visando dificultar cada vez mais a vida do motorista que segue dirigindo nas rodovias federais brasileiras depois de ingerir bebida alcoólica, a Polícia Rodoviária Federal quase dobrou o número de fiscalizações feitas com a lei seca no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, em comparação ao mesmo período no ano passado. De acordo com o balanço parcial fornecido pela PRF, nos três primeiros meses de dois mil e vinte e três, houve uma redução de cerca de vinte por cento no número de autuações por descumprimento da lei seca. Para Alisson Coimbra, diretor científico da Associação Mineira de Medicina de Tráfego, a população brasileira vem assimilando a ideia de não dirigir depois de consumir bebida alcoólica. Acredito que a população vem aos poucos assimilando essa ideia, mas muito pela proximidade e convivência das tragédias. Quando elas atingem o seu eixo familiar ou de amizades, as pessoas se conscientizam bem mais. É o que não deveria acontecer, porque o trânsito não precisa ser um instrumento de mudança de comportamento a partir de uma tragédia. No primeiro trimestre deste ano, foram mais de quinze mil acidentes nas rodovias federais do país. E o número de vítimas fatais assusta. A cada duas horas, uma pessoa morre. Além da lei seca, Alisson Coimbra pede que o rigor nas punições aos motoristas que dirigem após ingerir bebida alcoólica seja maior. O rigor da lei precisa ser ampliado um pouco mais, na nossa opinião, para que as penas exemplares sejam aplicadas, pois ninguém sai de casa com a intenção de morrer. E muitas vezes, essa forma de alegar a ausência de culpa desse criminoso que dirige e que bebe, é que ele não teve intenção de cometer esse acidente. Então, se ele não tivesse a intenção, ele não teria bebido, não teria pegado a direção. E é isso que a gente precisa entender, que o trânsito é um espaço de todos e que a gente deve sempre zelar pela segurança dos mais vulneráveis. E principalmente aos finais de semana, precisamos de mais e mais operações voltadas exclusivamente para coibir essa prática tão criminosa que ceifa tantas vidas no nosso país. De acordo com o levantamento feito em dois mil e dezesseis pelo Instituto Médico Legal de São Paulo, quarenta por cento dos casos de vítimas fatais no trânsito registraram a presença de álcool no sangue. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete e trinta e três, o Ministério Público Goiano cumpriu cinquenta e seis mandados de prisão contra pessoas envolvidas com o primeiro comando da capital PCC aqui no estado. As prisões ocorreram na quarta-feira durante a operação Sintonia Fina. A operação teve por objetivo cumprimento de setenta prisões preventivas e trinta e oito de buscas e apreensões de criminosos relacionados à facção criminosa. Segundo o Ministério Público, trinta e quatro já estavam no sistema prisional e quatorze envolvidos estão foragidos. Alguns dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos dentro das unidades prisionais. Durante o cumprimento, houve três prisões em flagrante, além da apreensão de aparelhos celulares, também anotações com possíveis informações relacionadas com crimes. Sete e trinta e quatro, passou em primeira votação na Assembleia Legislativa de Goiás, um projeto de lei que obriga as empresas de transporte intermunicipal ao fornecimento de comprovante com justificativa em caso de negativa de gratuidade ao idoso. O texto é do deputado estadual Cairo Salim. Segundo a matéria, o descumprimento acarreta uma multa de cinco mil reais e pagamento ao consumidor do valor correspondente à passagem negada, além de multa de dez mil reais em caso de reincidência. Cairo explica que propôs a matéria para garantir à pessoa idosa o direito à gratuidade no transporte. Ainda conforme o parlamentar, faltam informações ou, quando há, são orientações equivocadas sobre as regras específicas para usufruir os benefícios de gratuidade do transporte rodoviário. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35 e o Flamengo venceu o Goiás por 2x0 com gols de Pedro e Everton Ribeiro. Encerrou uma sequência de três derrotas que fez a equipe despencar na tabela do Brasileirão. Os rubro-negros voltaram a subir encostando no G6 e mantiveram o rival da noite na zona do rebaixamento. O resultado foi um dos motivos de sofrimento para o Goiás, mas não o único time. Perdeu o Morelli, que saiu carregado após sentir lesão muscular e também tem preocupação com a condição física do capitão Vinícius. Isso em um momento de briga para sair da zona do rebaixamento. A equipe está na 18ª posição com três pontos e perdeu as últimas três rodadas. E o Atlético Mineiro venceu a primeira partida fora de casa no Brasileirão. Com maior posse de bola durante todo o jogo, a equipe chegou a sete pontos. E orando o primeiro tempo, e Hulk, Pavão e Paulinho na etapa final marcaram os gols da goleada Alvinegra. O resultado mantém o jejum do Cuiabá como mandante no campeonato e coloca Dourado na zona do rebaixamento do Brasileirão com quatro pontos. Com a derrota, o Cuiabá ampliou o jejum como mandante. O Dourado tem apenas uma vitória e foi fora de casa contra o América Mineiro na rodada passada. Jogando na Arena Pantanal, a equipe de Vuvieira empatou com o Bragantino na segunda rodada e perdeu para o Grêmio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e trinta e seis. E com a colheita da segunda safra de milho do Brasil prevista para começar no início do próximo mês, as estimativas de um recorde na produção total da temporada vinte e dois e vinte e três estão se consolidando. É o que apontou ontem uma pesquisa da Reuters, que indica crescimento de doze por cento ante o ciclo passado para cento e vinte e seis vírgula sete milhões de toneladas. A estimativa média com base em avaliações de treze analistas e instituições de pesquisa de safra ficou quase estável na comparação com a projeção de uma sondagem realizada com praticamente as mesmas fontes no mês de março. Isso apesar de uma redução na previsão da área plantada por conta do atraso no plantio da safrinha, o que indica produtividade em alta, segundo apontaram números da maioria dos analistas ouvidos que citaram o clima como favorável. O levantamento realizado pela Datagro Grãos mostra que a comercialização brasileira da safra vinte e dois e vinte e três da soja atingiu cinquenta e um vírgula seis por cento da produção esperada até o dia cinco de maio, muito aquém dos sessenta e quatro por cento de igual período do ano passado, dos oitenta vírgula seis por cento do recorde da safra em dois mil e dezenove e vinte e da média dos últimos cinco anos, que é de sessenta e sete vírgula quatro por cento. Houve avanço mensal de oito vírgula seis pontos percentuais, pouco abaixo dos nove vírgula dois pontos percentuais registrados no mês anterior, mas acima dos sete vírgula seis pontos percentuais da média normal. Apesar da confirmação da nova e expressiva retração nos preços, os produtores acabaram sendo forçados a vender para cumprir compromissos financeiros assumidos anteriormente. É o que diz Flávio Roberto de França Júnior, economista e líder de pesquisa da Datá Gruguerraus. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas e trinta e oito minutos, sete e trinta e oito, bom dia. Estamos chegando com as informações locais, trazendo agora corpo de bombeiros, também da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Jornal Verde Vale, bombeiros. Vamos ao Corpo de Bombeiros, um total de dezoito atendimentos nas últimas vinte e quatro horas. Destes nós tivemos dois destaques. O primeiro foi por volta de seis e cinquenta da manhã de ontem, na rua Neguamanso, setor Nossa Senhora de Fátima, para atendimento a ocorrência de acidente de trânsito carro e moto, onde envolveu um Fiat Mobi e uma Honda Bis, ocasionando uma vítima. Uma senhora de quarenta e oito anos de idade, condutora da motocicleta, ela se encontrava consciente, deixava-se de muita dor em uma das pernas, na esquerda, e apresentava algumas escoriações. Ela foi mobilizada e transportada para a unidade de pronto atendimento aqui de nossa cidade. Por volta de onze horas e cinquenta e cinco, a equipe, né, foi até a Avenida Ernesto Elias de Rezende, no setor Cruvinel, para atendimento a ocorrência de acidente de trânsito carro e moto, um Fiat CN e uma Honda CG Titã, ocasionando uma vítima, um jovem de aproximadamente trinta e um anos de idade, uma jovem, né, condutora da motocicleta, ela encontrava-se consciente, queixava-se de fortes dores na região da perna direita e apresentava suspeita de fratura aí na perna e várias escoriações. Também foi mobilizada e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. As duas ocorrências de maior relevância registradas pelo Corpo de Bombeiros aqui de Mineiros nessas últimas vinte e quatro horas. Agora sete e quarenta. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Vamos com as ocorrências policiais, tanto a civil quanto a militar, nessas últimas vinte e quatro horas, poucas foram registradas, mas a gente tem aqui uma ocorrência de ameaça. De acordo com o que foi registrado, o cidadão, ele trabalha como mototaxista, estava fazendo aí uma corrida, quando um outro motoqueiro teria, né, abarroado, ou seja, batido contra ele ali, enfim, e acabou danificando a sua motocicleta, ele foi conversar com esse indivíduo, ele já veio aí com um pedaço de ferro tentando agredir o outro, enfim, virou aquela confusão, ele buscou então a polícia para registrar esse boletim de ocorrência. Também nós tivemos ainda uma ameaça, essa ameaça foi registrada pela polícia civil, que relata, né, que a mulher, ela tem, ela, aliás, deseja requerer uma medida protetiva de urgência, pois o filho, contra o filho, inclusive, é muito agressivo, realiza ameaças frequentes, afirma que o filho insiste em morar com ela na residência, e de que não a deixa em paz, né, a relação dele com o atual esposo da declarante é muito tumultuada, ele não respeita ninguém e teme por sua integridade física. Então ela está requerendo aí essa medida protetiva contra o próprio filho, para que ele permaneça a certa distância dela também. Então tivemos ainda um furto, esse foi registrado ali no setor popular. A vítima, ela procurou a delegacia de polícia, ela afirma que saiu de casa por volta das duas da tarde para trabalhar e voltou às cinco e vinte e cinco. A esposa chegou e percebeu que haviam sido furtados alguns objetos, botijão de gás, uma TV LED, Smart, é, quarenta e três polegadas, ah, também, ah, o autor, né, não, é, como é que é, o autor sabia onde o comunicante deixava a chave, ou seja, aquele modo antigo, só tem uma chave, aí não, põe lá no lugar lá, né, põe lá no buraco do tijolo, põe lá dentro da planta. O esconderijo, né? O esconderijinho da família. Aí o que que aconteceu, certo? Acabou ali de olho, né, de butuquinha, já deu um olhado, naquela situação viu onde escondia, e aí, né, passou por lá e acabou levando esses objetos. Uma chave hoje pra você fazer uma cópia, vamos colocar muito aqui, vinte reais. É, vamos pôr por cima, né? É, vamos exagerar, vinte reais uma cópia de uma chave pra cada um ter a sua, né? E se você analisar esses esconderijos, assim, eles vão ficando cada vez mais manjados, né? É manjado, é igual você sair de casa e deixar a luz acesa. Pois é. É indicativo de que não tem ninguém na casa. Ainda mais se for de madrugada, aí que a pessoa sabe. Exatamente, o pessoal hoje tá numa economia danada, aí o indivíduo passa lá de noite, gente, a luz tá acesa. Aí ele vai falar, na manhã de dia eu passo aqui. Passa de dia, a luz tá acesa. Ele fala, aqui não tem ninguém, né? Manjado esse tipo de situação. Estelionato também. Compareceu na delegacia, a vítima, ela comunicou o seguinte, é, que no dia dez de maio, mais conhecido aí como ontem, é, por volta da, do meio dia e trinta, ela chegou aí na sua loja, né? E o vendedor perguntou sobre algumas postagens feitas em sua conta pessoal, aí do Instagram, anunciando produtos, é, com preço abaixo do valor de tabela, é, pedindo uma parcela adiantada via Pix pra reservar o produto. Ela foi verificar aí o, o Instagram e viu que a conta dela tinha sido hackeada, ela nem tinha notado ainda, né, que havia sido hackeada. Ah, e ela verificou e percebeu, né, que a conta tinha sido hackeada, uma mulher fez duas transferências via Pix no valor de mil e quatrocentos e cento e sessenta, é, pra conta anunciada, né? E, e aí ficou nesse prejuízo. Ela chegou lá pra, pra trabalhar, e a questão é que você tá anunciando lá, muito abaixo do valor, aquilo que acontece sempre por aqui, né? E as pessoas ainda insistem em comprar produtos, né, igual você disse ontem, bem abaixo do valor, e ainda passar um adiantamento pra segurar o negócio, pra quem cê nunca viu na vida. Ou mesmo se você tenha visto a, a, a pessoa, fala, não, fulana, assim que eu tiver aí na sua frente, eu faço o Pix, pode ser? Tô indo aí agora, segura pra mim, pronto. Negócio é meu. Negócio é meu. Mas na verdade, assim, o que assusta, né, é, é que as pessoas nessa ânsia de fazer o chamado bom negócio, entre aspas, Rapaz, tá barato, hein? É, vou lá comprar, depois eu revendo, mesmo, mesmo que tem, né, vou, vou comprar, porque o preço tá de ocasião. As pessoas não pensam sequer, não conseguem raciocinar no momento sobre a hipótese de tá ali agora já atuando como um receptador, né? Assim, há um crime beirando essas ofertas assim que você fala, Rapaz, isso não existe. Mas aí você vê, você quer acreditar, quer fazer um bom negócio, e essa tentação de fazer o bom negócio vai jogar você, às vezes, numa lacuna, num buraco, que você podia ter ficado quieto, né? Não existe, gente. Se uma televisão, você olha, uma televisão custa mil reais. Aí você vê o cara vendendo a televisão por duzentos reais. Então, não tá certo, não bate, as contas não fecham, né? Por que que a pessoa vai tá vendendo de duzentos reais? E aí você, como você disse, Jota, o importante é você ir em loco, né? Porque depois a pessoa pode ir também ali pelas redes sociais, você fala, não, eu tô de mudança, não dá de levar, eu tô fazendo um queima aqui dos móveis, né? Ela, eu tô chegando. Então, vai ao local, né? Então, onde é que você tá? Onde é que é o endereço? Tô indo aí, porque nós já fazemos um negócio, eu já faço um embrulho só, já jogo na carroceria e já levo, né? Mas as pessoas não têm essa... E o que mais assusta, né? É o tal do adiantamento, né? Manda o Pix na frente, que esse aqui garante o negócio. Aí, nem os objetos e nem o Pix. Vamos lá, nós tivemos uma outra que eu quero, inclusive, fazer um alerta. É o seguinte, a polícia, ela foi fazer uma visita solidária, quando acontece uma ocorrência, por exemplo, um furto de motocicleta, que foi o caso aqui. A polícia faz o registro, faz patrulhamento, não conseguiu em determinado tempo, ela volta até essa vítima pra saber se há alguma nova informação, enfim, é a chamada visita solidária. Nessa visita solidária, feita pela polícia militar, há uma pessoa que teve a sua moto furtada, aqui em Mineiros, a polícia encontrou a motocicleta na garagem da vítima. Aí, indagou, mas como que você conseguiu recuperar a motocicleta? Ela falou, não, encontrei ela posteriormente, abandonada. Ok, beleza. Só que ela esqueceu de ir na delegacia pra retirar o registro de furto e roubo. E é necessário retirar. O que que aconteceu? Ela teve que sair da sua residência, acompanhada pela polícia, e até a delegacia pra registrar esse boletim. A motocicleta geralmente tem que passar por uma perícia pra saber se houve alguma alteração, enfim, nesse tipo de situação. Quando há a localização do veículo após registro de ocorrência, você tem que fazer o outro registro de ocorrência de localização do objeto. Já imaginou ela tá andando, ou então empresta essa moto aí pra um amigo, a polícia faz uma abordagem, já encontra a moto com registro de furto e roubo. O camarada já vai preso ali, até explicar a situação, aí já passou da hora, o cara já tá lá algemado, preso na delegacia de polícia. Então é preciso fazer o registro quando localiza o veículo ou objeto que foi furtado ou roubado. E isso é importante até mesmo, porque como é que a polícia vai saber do que que se trata aquela ocorrência? Tem também a situação de falsa comunicação de furto e roubo, que é uma ocorrência que preocupa a polícia. Então se você comunicou que a sua moto, seu veículo foi furtado, foi roubado, enfim, mas posteriormente você conseguiu recuperar, o correto é realmente fazer essa comunicação pra que você depois não seja alvo aí de uma investigação, porque até você provar que você não teve culpa, que você realmente encontrou aquela motocicleta, pode gerar uma dor de cabeça. Olha, tivemos aqui também um outro, ali no setor Buena, à vista, é um furto. A vítima, ela foi até o terreno, tem lá uma caixinha de correio que tem que ter, né, pra ter a energia, a água ali, tem que ter uma caixinha de correio, foi pegar ali as correspondências, né, água de conta e luz que geralmente chega, tá lá construindo, só que quando ela chegou ela percebeu que o hidrômetro, né, com a caixa protetora de metal, né, tinha sido furtada, tinha sido furtada. Alguém levou o hidrômetro com a caixa e tudo, falou, opa, aqui dando bobeira e ela registrou então esse boletim de ocorrência. Ah, então, estas foram as registradas nessas últimas 24 horas de acordo com a polícia, né, militar aqui de Mineiros, tá, e a polícia civil também. Sete e quarenta e nove. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Muito bem, mudando e trazendo agora a voz do cidadão, muitas pessoas estão reclamando mais uma vez, né, da, ali na estação rodoviária, não da estação, né, mas sim, é das pessoas andarilhos que por ali frequenta, essa semana nós tivemos lá uma confusão, uma tentativa de homicídio, onde um dos indivíduos acabou golpeando o outro, enfim, passageiros já mandaram aqui diversas mensagens a respeito disso, dizendo aí que ali tem que colocar, né, uma segurança armada pra poder, eu não sei se o vigilante por lá tem arma ou não, mas pra poder conter, né, essas pessoas e retirá-las daquele local pra dar tranquilidade. Nós temos hoje, né, aqui em Mineiros, uma rodoviária. Hoje nós podemos, né, dizer que temos uma rodoviária e não um ponto de ônibus igual antigamente. Hoje nós temos uma rodoviária, então, é pra que continue aí com esta mesma beleza com que foi entregue, né, esse pessoal, né, tem que sair dali realmente porque não contribui em nada, não é um local, né, não é um ambiente aí para que andarilhos, bêbados, é, permaneçam. Ali passam famílias, ali passam pessoas de fora, passam crianças, enfim, há sempre um perigo ali e principalmente desentendimento entre eles. É preciso verificar, né, realmente o que tá acontecendo porque essa, essa era uma das máximas, né, determinada aí, pelo prefeito municipal, pelo Aleomar, pelo executivo, no sentido, né, de que essa tranquilidade pairasse ali sobre aquele local, justamente por ser frequentado, como você bem disse, pelas famílias, por pessoas que estão indo e vindo e também é uma impressão que o município deixa das pessoas que estão passando pelo município e às vezes, é, esse tipo de comportamento dessas pessoas, nesse local especificamente, traz uma imagem que não, não traduz aquilo que é a cidade, né, e anteriormente, desde que ela foi inaugurada, a estação rodoviária, nós não tínhamos esse tipo de ocorrência, ou pelo menos não era alardeado, é, que tava acontecendo esse tipo de situação por ali, aliás, eram só elogios, então tem que se verificar o que tá acontecendo, né, pra, né, já que não deixar que isso propague e cresça e traga essa imagem negativa aqui pro município. Muito bem, olha, essas semanas, aliás, já tem umas quantas semanas aí, a, nós, é, falávamos aqui da imobiliária, né, o imobiliário que o pessoal não tá conseguindo localizar, né, Wesley, tem um, um áudio aí de uma pessoa explicando que hoje não há um atendimento presencial, né, hoje é tudo aí por aplicativo, né, onde você consegue baixar os seus boletos e também é por número de WhatsApp. É, nós passamos uma aqui, a outro dia, não deu certo, mas uma mulher tá mandando aqui, ela dizendo assim, ó, aí eu consegui falar neste número aqui, e aí deu certo, que é o 64-21-01-0800, 64-21-01-0800, ela disse que conseguiu mandar uma mensagem nesse número aqui, WhatsApp, e obteve ali a resposta necessária, então a gente repassa esse número, 64-21-01-0800, ou 0800, tá? Isso é com relação à aquelas indagações que nós estávamos tendo do SolarBetel? Isso, exatamente, o pessoal não estava conseguindo. E até passei para o Jota, entrei em contato, consegui falar lá na empresa, né, Reis, acho que é isso. Imobiliária Reis. Imobiliária Reis, e aí eles estavam nos explicando como acontece, chega um momento que eles denominam como estabilidade do empreendimento, ou seja, já não há mais vendas, não há aquela propagação, ou seja, só as parcelas. As parcelas, as emissões de boleto, né, e a dificuldade que eles, possivelmente, as pessoas estavam encontrando, segundo ela, é que todo mês de maio, há uma valoração, há uma atualização, um reajuste, um aumento, um aumento dos valores aí, das prestações, isso acaba por acarretar, talvez, algum problema, ou sobrecarga no sistema, mas realmente que esses telefones estão funcionando, e como você bem colocou, né, Jota, isso é uma tendência, né, você hoje, faz o seu autoatendimento, pra você conseguir chegar a falar com o atendente, pessoa física, realmente você tem que passar por uma escala ali, explicando, através dos números ali, o que é que você quer, o que é que você deseja, mas enfim, essa pessoa que me atendeu, verificou todo o sistema, está funcionando plenamente, então ela acha que o que pode ter acontecido foi essa questão, é, dessa atualização dos boletos aí, desse aumento, e aí pode ter ocorrido uma sobrecarga, mas que o serviço, está normal, e as pessoas podem utilizar esse número que você acabou de dizer. Tem cavalo solto no setor aeroporto, fundo ali do aeroporto, né, pode causar algum acidente, o pessoal está fazendo esse alerta aí, tá? Muito bom, vamos lá, tem mais, reclamação por aqui, deixa eu ver, algumas chegando por agora, cadê? Está aqui, bom dia informal, o que está acontecendo, assim, com a coleta de lixo, vários setores, aqui, Vila da Paz, ontem, lá no Alvina, Parque São José, no Jardim Floresta, ontem foi recolhido, após a gente reclamar, aqui no programa, né, de que desde domingo, o lixo estava amontoado, e ninguém coletava, e hoje, eu tenho aqui, Nossa Senhora Aparecida, eu tenho reclamação da Vila da Paz, eu tenho uma que chegou agora, aqui, deixa eu ver o endereço, José de Oliveira Martins também, a coleta de lixo, e o lixo vai acumulando, a moradora da Vila da Paz, disse que as ruas ali, é estreitinha, e já está aquele acúmulo de lixo, não está dando aí, para passar, né, então, está, está a cidade inteira aí, fazendo essa reclamação, da falta de coleta de lixo. É verdade, essa reclamação, ela tem sido muito recorrente, aqui na nossa programação, e sobre essa denúncia anterior, aí, dos animais soltos, na via pública, né, a gente vai, eu vou compartilhar aqui, o telefone da Prefeitura, que é o telefone específico, para a fiscalização, que é o 64-3672-7877, é interessante, que quando você, veja esses animais na rua, você entra em contato direto, com esse telefone, para que a fiscalização, consiga ir ali no ato, né, para poder fazer aquela, aquele flagrante, porque, aí você manda, assim, para a gente, e aí, a gente vai ter ali um tempo, para repassar para a fiscalização, e de repente, quando eles chegarem lá, já não vai estar mais lá, o animal já vai ter ido, para outra localidade, então, esse é o telefone, para que você possa, assim que você, ver aquele animal solto na rua, você ligar, para fazer a denúncia, é o 64-3672-7877. Muito bom, vamos lá, né, trazendo aí, o pessoal está dizendo aqui, trazendo mais informações, e solicitações, aqui no nosso programa, é no, na Avenida Castro Alves, setor Teodoro de Souza também, o pessoal está reclamando aí, da coleta, José de Oliveira Martins também, estão reclamando, tá, é, ah, sim, somos contratados como vigilantes armados, só que a empresa não tem arma suficiente para todos, complica a situação, né, bairro popular também, setor pecuária também, reclamando a falta de lixo, setor cidade nova também, falta da coleta, só foi feito na segunda, não passaram mais, ou seja, vários pontos aí, da cidade, o pessoal fazendo essa reclamação, né, eu só não vi reclamação, né, aqui, no centro, no centro não vi reclamação, mas nos demais setores mais afastados, há sim, essa falta de, de coleta de lixo, não está sendo constante, como era de costume, então, que o problema seja, é, solucionado, o quanto antes, nós tínhamos a informação de veículo danificado, mas a empresa não deve atender só a cidade mineira, ou um remanejamento de veículos, enfim, algo deve ser feito, porque está complicado, a, 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 essa falta de coleta, aqui, em nossa mineira, sete horas, cinquenta e sete minutos. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia, para você, Jota, bom dia também, para todos os nossos ouvintes, que conosco, mais uma vez, estiveram, nesta manhã, de quinta-feira, né, tenham todos aí, um ótimo dia, no seu trabalho, no seu convívio familiar, nós, daqui, da equipe de jornalismo, se Deus assim nos permitir, voltamos amanhã, sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, em uma nova edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, senhorita Daliana. Bom dia, para você, Jota, bom dia, Wesley, bom dia, para você também, que está aí do outro lado, né, fazendo companhia para a gente, agora, sete horas e cinquenta e sete minutos, já não dá mais tempo, mas a partir de amanhã, a gente se compromete, nós temos um compromisso com você, a sua reclamação, a sua denúncia, a sua sugestão, enfim, ou até mesmo o seu feedback, para você, uma ótima manhã de quinta-feira, e até amanhã. Sete horas e cinquenta e oito, um abraço, e quem todos com Deus, a gente se encontra amanhã, se Deus assim nos permitir, tchau, tchau gente, lembrando que o número para participar, é somente o nove nove meia, vinte e três, meia oito oito um. A Verde Vale apresentou, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.